Na China, na cidade de Wuhan, as pessoas que estavam com o coronavírus foram levadas e colocadas nessa cidade. Não seria interessante pegar, por exemplo, o exército aeronáutico, a marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas ou com sintomas. Ah, tem um sintoma, constatou, leva a pessoa pra lá, cuida dela lá com carinho. Que aí acaba também, presidente, que esse negócio de ter que espalhar dinheiro pros estados. P*** de caril! Vocês me desculpem, realmente um deputado não deve usar essas palavras, mas a única expressão que eu que sou um amante da gramática encontrei pra expressar o meu sentimento ao ouvir, acho que o nome desse jornalista deu um Google aqui, é Marcão do Povo. O Marcão do Povo, que parece nome de vereador pilantra de interior, dizendo que tinha que juntar exército, marinha e aeronáutica pra fazer um, aspas, campo de concentração. Fecha aspas. Assim, primeiro que ele nem sabe o que é um campo de concentração. Campo de concentração é feito pra você colocar prisioneiro de guerra, né? É feito pra você colocar criminoso, presidiário, né? É feito quando tem um regime de exceção, é, colocar, quando tem uma ditadura, botar preso político, né? E o pior de tudo é que ele cita no início do vídeo a China como exemplo, né? Não, presidente, ele se dirigindo diretamente ao Bolsonaro, né? Não, presidente, eu acho que nós devemos seguir ali, que nem a China, pega todo mundo que tá com coronavírus, acaba com esse negócio de paralisação, é só pegar todo mundo que tá com coronavírus e botar num campo de concentração. Primeiro que é uma ideia bizarra, porque a gente sequer tem os testes ainda pra identificar todo mundo que tá com coronavírus e mesmo com os testes não dá pra gente testar todo mundo de uma vez pra saber com 100% de certeza Ah, dos 205 milhões de brasileiros, sei lá, 5 milhões estão, vamos deixar esses 5 milhões no campo de concentração. Mas ainda que a gente soubesse quem tá infectado, quem não tá infectado, é... Você não vai botar as pessoas no campo de concentração, pelo amor de Deus! Isso é coisa pra isolar o cara completamente da vida, uma coisa é o cara ficar em casa, mas outra coisa é você mandar obrigar o cara a ir pra um campo de concentração. Um cara que, sei lá, tem arame farpado, preside parede... Eu tenho certeza que... Que aí vão falar... Ah, mas que... Você tá exagerando, né? Ó, jornalista com certeza não quis dizer isso, você não viu lá ele falando? Que tem que ter os melhores equipamentos, o pessoal ser bem tratado, etc, etc. Com certeza, por campo de concentração, ele não quis dizer campo de concentração. Porém, ele disse campo de concentração. Aí é que tá o problema. E como jornalista, principalmente jornalista de televisão, Apesar do nome Marcão do Povo não passar credibilidade, ele é um jornalista. E o jornalista, por mais que a profissão jornalista esteja desmerecida e desacreditada, assim como a função político também está desmerecida e desacreditada, Tanto a função político como a função jornalista mantém a responsabilidade para com as suas obrigações e as suas funções. E a função do jornalista é informar com precisão, correção e objetividade. E nesse caso não houve nenhum desses três pilares aqui do jornalismo que eu falei pra vocês. Tinha responsabilidade, primeiro, de saber o que é o campo de concentração, Porque claramente ele não sabe porque ele sequer se corrigiu posteriormente. Uma coisa é você, você tá no meio de uma fala calorada e tal, pode ser um jornalismo mais popular E você vai, 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 vai e desce o pau e fala com o presidente, não sei o quê. Aí você solta sem querer um campo de concentração. Aí você corrigir logo depois e falar, não gente, não quis dizer campo de concentração, Eu quis falar um espaço pras pessoas estarem lá, serem tratadas, ter medicamento, etc. Aí beleza, outra coisa é você sequer saber que cometeu um erro. E fica claro, um erro crasso desse não passa despercebido. Então ele propositalmente diz que é campo de concentração, como se, deixando claro que não sabe o que é. E o fato de ser um jornalista e emitir a sua opinião publicamente e falar campo de concentração, já é um absurdo. Então espero que o mais rápido possível, não vou demonizar também o tal do Marcão do Povo por causa disso. Todo mundo comete erros e tal, às vezes um erro grave que não deveria ser cometido. Mas espero que ele venha a público, esclareça, peça desculpas e bola pra frente. Não tem que ficar também martirizando o cara por causa disso. Mas que isso sirva de exemplo pra outros jornalistas, outros comunicadores, outros políticos. Pra não lembrar esse tipo de absurdo, campo de concentração que a gente tinha na União Soviética, em Cuba, que a gente tem até hoje na Coreia do Norte, que a gente tinha na Alemanha nazista. E é uma coisa que a gente quer apagar da realidade do mundo hoje, que existe aí infelizmente campo de concentração, claro que muito menos do que no século passado, muito menos do que na Alemanha nazista, muito menos do que na União Soviética. Mas é uma prática, um estabelecimento infeliz, um local infeliz da história que a gente quer não apagar, porque a história não se apaga, mas repudiar com toda a veemência possível. e ignorar, e abandonar, e odiar essa prática o máximo possível. Tá jóia? Era isso. Obrigado e até mais.